Olá, estamos de volta com mais uma edição do Boletim Conselhos na TV. Eu sou a Carolina Vieira. E eu, a Adriana Ribeiro. Que bom encontrar vocês de novo e falar um pouco do que está sendo feito nos Conselhos Municipais aqui da Terra dos Bons Ares. Vamos lá? Vamos e vamos começando pelo CMDK. O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente promoveu no auditório da Secretaria Municipal de Educação um curso de 15 horas-aula para interessados em participar do processo eletivo do Conselho Tutelar de Botucatu. 16 candidatos participaram da capacitação, que teve como docente Maíra Marcela Ferreira dos Santos e foi concluída no dia 14 de junho. O curso foi apenas uma etapa do processo, que ao final vai eleger 5 novos conselheiros tutelares para um mandato de 4 anos. O processo começou em maio, com 19 inscritos, e após o curso e a prova escrita, que tiveram caráter eliminatório, apenas 10 candidatos continuam na disputa. Eles ainda vão passar por uma entrevista de caráter classificatório e só depois de todo esse processo é que acontece a eleição propriamente dita, com voto direto, secreto e facultativo da população do município de Botucatu. E ainda rodeando o tema eleição, o Fórum Permanente Intersetorial da Saúde Mental de Botucatu se reuniu no dia 18 de junho para dar posse à nova coordenação, que fica à frente dos trabalhos até 2021. Veja como ele ficou composto. O Fórum se reúne toda terceira terça-feira do mês, das 8h30 às 11h30 da manhã, na Casa dos Conselhos, ali pertinho da rodoviária. Participe! No Conselho de Políticas Públicas para as Mulheres, o início do mês de junho foi marcado pela eleição das representantes da sociedade civil para o Bienio 2019-2021. Confira quem são as eleitas. Pelas promotoras legais populares, a titular é Edilene Alves Arruda e a suplente é a Juliana Zambrini. Pelo sindicato, a titular é Irinalda Rodrigues Ribeiro e a suplente é a Samara Duarte Neves de Camargo. Pela organização social, a titular é Edna Fagundes Alves Valim e a suplente Silvana Isabel de Souza Santarém. Pelas usuárias, a titular é a Marta Clélia Farias Duarte e a suplente é a Isabel Cristina Galdino da Silva Santos. Pela organização entidade, a titular é a Beatriz Stamato e a suplente é a Camila da Silva Dias Correia. Pela OAB, a titular é a Maria Flávia Maiello Ferreira Pereira e a suplente é a Larissa Caroline Gonçalves Faraone. Assim que o prefeito indicar os nomes das representantes do poder público, será realizada a eleição para a composição da nova mesa diretora. E bem no finalzinho do mês, aconteceu a primeira aula de defesa pessoal para mulheres. Essa foi uma iniciativa do Conselho, em parceria com a Academia Miquinho e a Secretaria Municipal de Esportes. Além da defesa pessoal, as aulas englobam os estilos das lutas marciais Muay Thai, Jiu Jitsu e Submission. A ideia é que as praticantes desenvolvam e conheçam técnicas de luta e aprendam também a filosofia das artes de forma prática e teórica, vivenciando exercícios físicos moderados para o bom desempenho das atividades e também para a qualidade de vida. Se você se interessou por essa ou outras atividades, acesse a página do Conselho de Mulheres no Facebook. Estreando no nosso boletim, damos as boas-vindas ao Conselho Municipal de Saúde, que já chega se apresentando. Vamos explicar um pouco como funciona e qual a importância desse conselho, Carol? Vamos explicar sim, né? Na teoria, o Conselho de Saúde configura o chamado controle social estabelecido em lei aqui no Brasil. Ele é responsável por definir as diretrizes que vão nortear a elaboração do plano de saúde e depois tem a função de aprovar o plano de saúde e o relatório de gestão. Além disso, formula, propõe estratégias e fiscaliza a execução das políticas públicas de saúde. Na prática, o Conselho garante a participação organizada da sociedade na administração da saúde, defendendo políticas mais eficazes, eficientes e com melhores resultados para a população. O Conselho de Saúde é composto de forma paritária. 50% dos membros são usuários, por exemplo, representantes de entidades e movimentos sociais. 50% são prestadores de serviço, representantes do governo e profissionais de saúde. Nesse primeiro semestre, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, o Conselho realizou pré-conferências e a 8ª Conferência Municipal de Saúde, que teve como tema central a democracia e saúde, saúde como direito e consolidação e financiamento do SUS. E no final do mês de junho, representantes do Conselho marcaram presença na 8ª Conferência Estadual de Saúde, na cidade de Serra Negra. Em Botucatu, o Conselho Municipal de Saúde se reúne todas as terceiras quintas-feiras de cada mês, às 3 da tarde, na Casa dos Conselhos. Anote aí a data das duas próximas reuniões ordinárias, 18 de julho e 22 de agosto. Dri, você sabe o que se comemora no dia 25 de julho? Não sabia não, Carol, mas fiquei sabendo quando assisti a esse vídeo. Olá, eu sou Edmê, eu sou Ana Paula, nós fazemos parte do CONPIR, que é o Conselho Municipal de Promoção e Igualdade Racial em Botucatu, e a gente tem um convite para fazer para vocês. Nesse mês de julho, a gente comemora o Dia Internacional da Mulher Negra, Latine Caibenha, e o Dia de Tereza de Benguela, que foi uma líder quilombola muito importante e que serve como um ícone para a gente de luta e resistência feminina. E nesse dia 25, a gente vai comemorar, fazendo várias homenagens, e espero vocês! Este é o segundo ano que o Grupo de Mulheres Negras de Botucatu, Tereza de Benguela e o CONPIR preparam atividades em alusão à data. Na primeira edição, em julho do ano passado, mulheres negras de diferentes áreas de atuação na cidade compartilharam suas experiências, lutas, conquistas e falaram sobre os principais desafios para superar o preconceito e a discriminação. No evento deste ano, haverá apresentações artísticas e culturais, homenagens e a mesa redonda Terezas de Botucatu, Identidade, Lutas e Conquistas. Vai ser no dia 25 de julho, quinta-feira, às 7h30 da noite, no auditório do SENAC. E encerrando essa edição do nosso boletim, trazemos agora notícias do Conselho Municipal do Idoso. No dia 4 de junho, a reunião ordinária do CMI contou com grande participação dos conselheiros para deliberações importantes. Primeiro, os conselheiros trataram sobre a necessidade de alteração dos artigos 21 e 22 do Regimento Interno. A mudança pretendida, e que foi aprovada, baseia-se em dados da realidade do funcionamento do Conselho, que pretende adequar as exigências de quórum qualificado para deliberações sobre planos e projetos que demandem recursos do Fundo Municipal do Idoso. Também foram tratadas na reunião ações do CMI em relação ao Dia de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado no dia 15 de junho. O assunto foi apresentado pela conselheira Alessandra Maschetti, na Tribuna Livre da Câmara Municipal, no dia 10 de junho, e será novamente tema de um concurso a ser desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, envolvendo alunos do ensino fundamental. Uma comissão de conselheiros continua trabalhando para manter a temática da violência contra a pessoa idosa presente em outras atividades ao longo do ano. Essa edição do Boletim de Conselhos na TV vai ficando por aqui. Mais uma vez, reforçamos o convite para que você participe desses importantes espaços de exercício democrático e cidadania. Mês que vem a gente estará de volta, trazendo outras notícias dos conselhos da nossa cidade. Até lá! Tchau! 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 Tchau!